Olá amigos, é o editor Atualizar, professor Emerson Bruno de volta com as nossas aulas sobre a lei orgânica do município de Belo Horizonte. E para tratarmos agora do artigo 76, que tem a sua correlação na Constituição Federal com o artigo 50. Então quem já estudou direito constitucional, quem já estudou a organização do poder legislativo na Constituição Federal, vai lembrar muito do artigo 50 da Constituição. Só que aqui a gente tem uma típica probabilidade de prova, porque o artigo 76 da lei orgânica do município, ele traz peculiaridades para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então estamos diante de uma provável questão de prova, tá? Atenção aqui, ó, ao artigo 76 da lei orgânica de Belo Horizonte. Vejam só. A Câmara, ou qualquer de suas comissões, a requerimento da maioria de seus membros, ou seja, a maioria absoluta, pode convocar com antecedência mínima de 10 dias, secretário municipal ou dirigente de entidade da administração indireta, para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado e constante da convocação sob pena de responsabilização. Então aqui, ó, nós estamos diante da função típica do poder legislativo de fiscalizar. E nessa função típica, nesse controle político-administrativo que a Câmara Municipal, que o poder legislativo pode fazer, a Câmara Municipal, no caso, ela pode convocar secretários municipais ou dirigentes de entidades da administração indireta. Então, essa parte do esquema aqui, ó, como sempre, eu já preparei todo um esquema aí pra vocês. O que vocês têm que lembrar, ó, a Câmara, qualquer de suas comissões, ou a requerimento, né, da maioria dos membros, ou seja, a maioria absoluta da Câmara Municipal, pode convocar com antecedência mínima de 10 dias, regra geral, tá, secretário municipal ou dirigente da administração indireta do município de Belo Horizonte. Para quê, gente? Para prestar informações pessoalmente. Ó, é algo que eu sempre chamo atenção nas aulas de Direito Constitucional, inclusive lá no Congresso, e também quando gravo Constituição Estadual, Regimento Interno de Assembleia Legislativa, sempre que eu estou falando do comparecimento pessoal de uma autoridade que está subordinada diretamente ao chefe do Poder Executivo, eu estou falando de uma convocação, tá? Então, convocar é justamente o quê? O comparecimento pessoal da respectiva autoridade. Lembrando, ó, que o prefeito não pode ser convocado, governador não pode ser convocado, presidente não pode ser convocado, os chefes do Poder Executivo, eles são convidados. Quem já assistiu minha aula sobre o artigo 50 da Constituição Federal, está só fazendo uma revisão. Então, eu estou convocando quem aqui? Eu estou convocando o secretário municipal, eu estou convocando o dirigente da administração indireta do município, para prestar informações pessoalmente lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte, sob pena de responsabilização. Então, qual que seria a questão básica de prova? Ah, essa convocação com antecedência mínima de 10 dias. Porém, não é a tendência. Porém, eu tenho aqui a possibilidade maior nas peculiaridades da Câmara Municipal. E o parágrafo segundo tem muita chance de ser cobrado. Aliás, o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Olha só o parágrafo primeiro. O convocado, três dias úteis antes de seu comparecimento, enviará à Câmara a exposição referente às informações solicitadas. Então, a autoridade convocada, que tem que comparecer pessoalmente à Câmara Municipal, tem três dias, em três dias úteis antes de seu comparecimento, em três dias úteis antes do comparecimento, enviará à Câmara a exposição referente às informações solicitadas. Então, eu estou falando justamente disso aqui. O convocado enviará à Câmara a CMBH exposição referente às informações solicitadas. E qual que é o prazo? Em três dias úteis antes do comparecimento. Não confundam essa situação com o pedido escrito de informações. Mesmo quando eu tenho o comparecimento pessoal, eu preciso enviar, enquanto autoridade convocada, uma exposição referente às informações solicitadas, informações que originaram, que são objeto da minha convocação. Então, atenção a esse detalhe aqui. O parágrafo primeiro, ele está presente na lei orgânica do município de Belo Horizonte e não encontra uma questão correlata, idêntica, na Constituição Federal, nem mesmo na Constituição do Estado de Minas Gerais. Lembre-se que eu tenho o princípio da simetria, não tem que ser igualzinho. A lógica é a mesma. Eu estou convocando autoridades para prestar informações perante o poder legislativo. Só que na Câmara Municipal de Belo Horizonte, antes da informação pessoal, antes do comparecimento pessoal, o convocado tem que enviar à Câmara Municipal uma exposição das informações solicitadas, que serão objeto do questionamento, que serão questionadas ali pessoalmente a ele na Câmara Municipal de Belo Horizonte, tá? Então, três dias úteis antes do comparecimento. E o parágrafo segundo? O parágrafo primeiro já tem uma grande chance de cobrança, tá? Agora olha só o parágrafo segundo. Em situações de urgência e interesse público relevante, o prazo de convocação mencionado no artigo poderá ser reduzido a até 48 horas, mediante requerimento aprovado por 3 quintos dos membros da Câmara, hipótese em que não se aplicará o disposto no parágrafo anterior. Ou seja, aí eu não preciso enviar à Câmara exposição referente às informações solicitadas. Mas, muito cuidado, ó, um, dois, três asteriscos aí no parágrafo segundo do artigo 76. Em situações de urgência e interesse público relevante, eu não vou ter o prazo de 10 dias. Eu tenho que observar que em até 48 horas se dará o comparecimento pessoal da autoridade convocada, tá? Isso tem que ser o quê? A requerimento aprovado por 3 quintos da Câmara Municipal. Então, atenção, em situações de urgência e interesse público relevante, o prazo de convocação mencionado no artigo poderá ser reduzido a até 48 horas. Qual o prazo? O prazo de 10 dias poderá ser reduzido até 48 horas, mediante requerimento aprovado por maioria de 3 quintos. Então, atenção, ó, 3 quintos dos membros da Câmara, hipótese em que não se aplicará o disposto no parágrafo anterior. O que é o parágrafo anterior? Ora, essa necessidade de encaminhar à Câmara dos Deputados, da Câmara dos Deputados, desculpa, enviar à Câmara Municipal exposição referente às informações solicitadas, tá? Em, né, a 3 dias úteis antes do comparecimento. Não faz sentido. Se eu vou ter uma convocação até 48 horas, como é que eu vou enviar 3 dias úteis antes, né? Então, eu não tenho aí essa necessidade, ok? Parágrafo 4º. O que eu tenho no parágrafo 4º? Pulou o terceiro, professor? Calma, daqui a pouquinho a gente vai no terceiro. Olha só o parágrafo 4º. Repetindo, ó. A mesa da Câmara pode, de ofício ou a requerimento do plenário, encaminhar por escrito pedido de informação a secretário, a dirigente de entidade da administração indireta e outras autoridades municipais e a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa constitui infração administrativa sujeita à responsabilização. É isso aqui, ó, que eu coloquei pra vocês, ó. Então, eu tenho que lembrar que a Câmara pode, através da mesa aqui, ó, a mesa pode, de ofício ou a requerimento do plenário, encaminhar um pedido escrito de informações, igual acontece lá no Congresso Nacional, igual acontece na Assembleia Legislativa. Pra quem? Pra secretário, dirigente de entidade da administração indireta e outras autoridades municipais. Aqui, gente, a autoridade não precisa ir até a Câmara Municipal, tá? Basta ela encaminhar esse pedido escrito de informações. E aí, seguindo até mesmo o princípio da simetria e toda a sistemática da Constituição Federal, presente lá no artigo 50 da Constituição Federal, resposta em até 30 dias. Não informar ou prestar informações falsas constitui o quê? Constitui justamente, né, uma possibilidade, a respectiva, a possibilidade não, né, vai gerar a respectiva responsabilização, ok? Então, bastante cuidado, atenção aí, ó, com esses detalhes, são detalhes importantes. O esquema aqui é um esquema muito importante, tá? Então, só recapitulando aí, ó, eu estou falando de convocação, comparecimento pessoal da autoridade à Câmara Municipal ou encaminhamento de pedido escrito de informação. Regra geral da convocação, antecedência mínima de 10 dias. Quem pode ser convocado? Secretário Municipal, dirigente de administração indireta, para prestar informações pessoalmente, sob pena de responsabilização. O convocado enviará à Câmara a exposição referente às informações solicitadas, três dias úteis antes do comparecimento. Porém, em caso de situações de urgência e interesse público relevante, esse prazo de 10 dias pode ser reduzido para até 48 horas, desde que eu tenha um requerimento nesse sentido, aprovado por três quintos da Câmara Municipal. Quando não for essa situação, eu estou falando de encaminhamento de pedido escrito de informações, feito pela mesa da Câmara, a mesa de ofício ou a requerimento do próprio plenário. E aí, não só para secretário e para dirigentes de entidades da administração indireta, mas também para outras autoridades municipais. Não responder ou prestar informações falsas, e não responder ou prestar informações falsas, né, no prazo de 30 dias, eu tenho aí a respectiva responsabilização, tá? Como eu sempre digo, anotem o esquema no caderno de vocês. Isso aí é fundamental. Quando chegar perto da prova, vocês irão revisar o conteúdo como um todo. E isso sempre faz diferença aí na preparação de todos vocês, ok? Então, com isso, a gente viu essa questão de convocar ou encaminhar pedido escrito de informação. Agora, eu sou secretário municipal em Belo Horizonte, eu sou secretário do município de Belo Horizonte, e quero simplesmente comparecer à Câmara para explicar um determinado projeto de lei de interesse da minha secretaria. Ora, eu vou para o parágrafo terceiro. Vejam só o parágrafo terceiro. O secretário pode comparecer à Câmara ou qualquer de suas comissões por sua iniciativa e após entendimento com a mesa para expor assunto de relevância de sua secretaria. O mesmo acontece lá no Congresso Nacional com os ministros de Estado, o mesmo acontece na Assembleia Legislativa com os secretários de Estado. Isso é uma regra geral do poder legislativo no Brasil como um todo, ok? Então, com isso, finalizamos a importante aula sobre o artigo 76 da Lei Orgânica do município de Belo Horizonte. Inscreva-se no canal da Editora Atualizar no YouTube, curta o vídeo, compartilhe. O engajamento de todos vocês é sempre muito importante. Quanto maior o número de inscritos, maior é a nossa capacidade para produção, organização e distribuição de aulas gratuitamente para todos vocês, tá? Um abraço, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade à Lei Orgânica quando iniciaremos a sessão 3. Iremos falar a respeito dos vereadores no artigo 77 e no artigo 78 da Lei Orgânica de Belo Horizonte, tá? Um abraço e até o nosso próximo encontro.